No vídeo de hoje, venho compartilhar com vocês finalmente a resenha com a nova máscara lançamento da Benefits chamada Badgal Bang faz alguns dias que a marca divulgou seu lançamento mundial confesso que eu fiquei bem curiosa com a divulgação desse produto até porque a pessoa aqui adora máscara pra cis tanto é que eu compartilhei uma enquete lá no Instagram se você ainda não me segue, é arroba turda beleza quase que 100% das meninas que me seguem pediram pra que eu comprasse, que eu testasse e compartilhasse a resenha e assim eu fiz, como eu comentei no vídeo de comprinhas estou aqui pra compartilhar com vocês todos os detalhes desse produto e minha experiência mas eu já tenho meio que uma opinião formada sobre esse produto até porque eu tenho usado bastante desde quando eu comprei vou começar pela apresentação do produto, ele vem dentro dessa caixinha aqui ó, bem bonita, rosinha, com vários detalhes sobre o produto, composição embalagem é muito show, achei muito bonitinha seu material é meio emborrachado, você sente que tem uma leve maciez esses detalhezinhos aqui que eu não sei descrever direito pra vocês é tipo 3D, o aplicador não é daqueles grossão ele tem a base um pouquinho mais ampla, mas vai afinando pra pontinha as cerdas são bem curtinhas, separadas, super definidas dentro da caixinha vem esse folhetinho aqui, ó tipo manual com especificações do produto inclusive tem a tradução pra várias línguas, incluindo português máscara super volumizadora de cílios com 36 horas de volume intenso a fórmula que desafia a gravidade contém aeropartículas um dos materiais mais leves já conhecidos, também utilizadas nas roupas de astronautas cria um volume incrível sem deixar os cílios pesados o aplicador Big Slim Pact foi desenvolvido para alcançar até os menores cílios tanto dos cílios superiores quanto dos inferiores contém provitamina B5, conhecida por estimular o volume e a resistência essa máscara vocês encontram na loja da Sephora e ela custa R$129,00 foi na intenção da menorzinha, que tá custando R$65,00 pra minha tristeza, não tinha a menorzinha achei uma facada R$129,00 numa máscara porém, é um produto importado nos choca, nos assusta mas a gente tem que ter essa plena consciência que o mercado importado principalmente um produto pra entrar aqui no Brasil passa por diversos processos burocráticos e de muitos impostos mas enfim, parcelei como eu já comentei com vocês e aí a gente sente menos você pode ver na área dos olhos, eu tenho nada então vamos para a primeira aplicação e vou aplicar assim como indicado girando desde a raiz até as pontas posso ir adiantando pra vocês, até porque eu já testei a textura do produto é aquela textura na medida não é uma textura nem rala nem muito grossa a pontinha aqui é bem fininha, pequenininha vale fazer esse malabarismo aqui aplicar no cantinho sem borrar resultado da primeira camada de máscara o primeiro impacto que a máscara mostra é com relação a curvar e alongar quanto ao volume eu nem digo que dá aquele super volume segunda camada porque eu gosto de muitas camadas quem me acompanha sabe que eu gosto de até três ter muito cuidado pra não empelotar como eu disse, ela já vem com a textura na medida segunda camada de máscara já consegue ver mais volume já consegue ver mais destaque a pigmentação da máscara em si realmente é bem pretinha a gente olha só, alonga muito a terceira camada provavelmente vai ficar com o aspecto mais empelotado porque eu paro, falo, paro e aí vai secando que já estava vou aplicar aqui nos cílios inferiores esse aplicador é ótimo resultado da máscara após três camadas de máscara dá uma vida, né? os cílios ficam bem destacados bem pretinhos os meus cílios são um pouquinho assim pra frente pra retinhos, não são tão curvados então eu percebo que a questão de curvar e alongar é muito evidente não que ela não dê volume dá sim, a gente está vendo um volume bonito um volume destacado mas também não é aquela coisa inclusive depois de testar eu até fui ver alguns vídeos gringos de resenhas pra ver se era coisa da minha cabeça e não eu vi que a grande maioria que testou e fez resenha teve essa mesma análise que assim, não é que se frustrou mas esperavam um volume mais expressivo que realmente ganha destaque com relação a curvar e alongar a gente aqui do Brasil desembolsar 129 reais numa máscara de cílios a gente quer super poder super revolução até pela chamada e detalhes da sua composição na minha opinião se você busca especificamente máscara que curva e alonga você vai se apaixonar por essa aqui com relação a resistência ela também é perfeita realmente não é aquela máscara que esfarela não é aquela máscara que mancha ela fica durante horas tem uma ótima resistência à água porém não é a prova d'água assim como a marca diz digo isso porque eu já removi no chuveiro esfreguei com o dedo depois de insistir um pouco também não foi logo assim ao primeiro toque com a água eu fui esfregando e daí que ela foi saindo foi criando aquela mancha aí eu fui e removi tudo com sabonete facial não testei 36 horas porém fiquei bastante tempo com ela praticamente um dia inteiro e eu vi o quanto ela resistiu até o final o seu efeito inicial depois que eu comentei sobre essa máscara muita gente pediu para que eu comparasse com a Turbo 5.0 da Eudora o qual tem seu aplicador muito semelhante a única diferença é que o da Benefits é mais compridinho ele é mais fininho e o da Eudora além de ser um pouco só um pouquinho mais curto tem sua base um pouquinho mais grossa minha máscara da Eudora já está um pouquinho antiguinha gente inclusive eu coloquei até um pouquinho de soro fisiológico para poder fazer essa análise para vocês deu super certo a textura ficou mais cremosinha estava um pouquinho seco deixei esse outro lado aqui limpinho para a gente poder fazer esse teste essa comparação e vamos aplicar já tem resenha aqui no canal sobre essa máscara da Eudora vou deixar linkado aqui como a gente vai comparar uma com a outra eu vou logo direto para as três camadas tá aplicação finalizada desse lado 5.0 da Eudora e desse lado Bad Gal Bang da Benefit o que vocês acharam eu estou numa dúvida cruel aqui sinceramente o resultado é muito semelhante com os meus cílios eu percebo que a da Eudora tem esse destaque de alongar hoje em dia com tanto de máscara que eu já testei e de novidades que surgem eu já acho o resultado da Eudora levemente volumoso já não acho tão volumoso quanto antes olha não está muito diferente o resultado uma para a outra a única coisa que eu consigo ver de mais expressivo é que nos cílios que eu apliquei da Benefit está muito mais curvado mas que de fato aumentou o tamanho dos cílios o resultado da 5.0 é muito semelhante vou remover da Eudora aqui rapidinho para poder reaplicar da Benefit e assim vocês verem o resultado nos dois cílios voltando à comparação queria destacar mais outros detalhes a máscara da Eudora contém 7,5 de produto da Benefit contém 8,5 gramas então tem essa diferença na quantidade e essa foi a resenha da máscara Bad Gal Bang da Benefit mais comparação com a 5.0 da Eudora espero que vocês tenham gostado desse vídeo e que através dessa resenha eu tenha esclarecido mostrar todos os detalhes para vocês sinceramente vejo que no mercado tem muitas máscaras mais em conta com resultado semelhante e até melhor acima de tudo faça uma compra consciente veja se você realmente precisa se você gosta e se aquele produto vai te atender se você gostou desse vídeo já sabe clica aqui no gostei para saber que você gostou e a gente se vê no próximo um grande beijo fique com Deus e obrigado pelo carinho tchau, tchau